Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto mais pesado do que o de costume. Vamos relembrar algumas celebridades que tiveram mortes tráticas. Quando alguém morre, sempre é uma tragédia. Mas, em alguns casos, a morte acontece de uma forma ainda mais alarmante. Recentemente, tivemos a morte da Rainha Elizabeth, que praticamente parou o mundo com a notícia. Mas, apesar de a morte ser uma tragédia, ela aconteceu de forma natural, deixando as coisas mais fáceis de lidar. Infelizmente, tivemos a experiência de perder uma celebridade de forma trágica no ano passado, quando a Marília Mendonça faleceu em um acidente de avião. Outra tragédia envolvendo avião aqui no Brasil levou uma banda inteira. Estamos falando de Mamonas Assassinas. A banda fez muito sucesso nos anos 90, porém foi um sucesso relâmpago, já que eles nunca chegaram a lançar o segundo álbum devido ao acidente. E ainda aqui no Brasil, um acidente que chocou todo mundo. Durante uma corrida de Fórmula 1, um evento ao vivo, o famoso piloto brasileiro Ayrton Senna acabou sofrendo um acidente em uma curva. E esse acidente levou ele a óbito. E essa foi uma das mortes mais trágicas para os brasileiros. A banda Beatles foi a grande responsável por tornar a indústria musical no que ela é hoje. O sucesso que a banda inglesa teve foi astronômico, sem falar, é claro, na quantidade de outros músicos que se influenciaram em suas músicas. A banda ficou tão absurdamente popular que, em certo ponto, John Lennon, o vocalista, disse que os Beatles são mais populares que Jesus. Frase que ficou muito famosa. Mark Chapman era um fã dos Beatles, mas que, com o tempo e com esse tipo de declaração, começou a não concordar muito com as atitudes de John. Então, depois de alguns meses planejando, Mark assassinou John Lennon. A notícia chocou o mundo e Mark está até hoje na cadeia pelo crime. Hitler já era um ator famoso e popular, mas em 2008, ele interpretou o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. O filme foi um grande sucesso e, até hoje, considerado um dos melhores Coringas de todos os tempos. Infelizmente, o ator nunca pôde ver o trabalho finalizado. No mesmo ano em que o filme iria lançar, o ator foi encontrado morto em seu quarto devido a uma overdose de remédios. Na época, muito se falou sobre os métodos de atuação de Heath Ledger e de como o personagem Coringa poderia ter afetado o ator. Mas, com o passar do tempo e descobrindo novas informações da vida do ator, essas especulações foram diminuindo. Eu estava aqui há muitos anos atrás, e eu não conseguia apreciá-lo na época. E agora percebo o quão fortaleza eu sou de ser parte dessa comunidade, de ter tanta reverência para os atores e o que fazemos. Eu estou realmente honrado de estar aqui. E, realmente, estou aqui, na perda de meu ator favorito, Heath Ledger. Então, obrigado e boa noite. Outra morte que teve um impacto muito grande nas pessoas foi a do ator Robbie Williams. Robbie fez inúmeros filmes de comédia e alegrou a vida de muitas pessoas ao longo dos anos. Porém, o que ninguém sabia era que a pessoa que fazia a gente rir era a que mais precisava de ajuda. Foi, durante o show, que Robin Williams morreu. Isso é absolutamente chocante e horrível e tão assustante em todos os lados. Tanto engraçado como ele era, ele é realmente um dos grandes maiores. Ele era ainda melhor como uma pessoa. Ele era ainda mais fantástico. O ator estava passando por uma forte depressão e ansiedade. E, depois de algum tempo sofrendo com isso, ele acabou tirando a própria vida. Quando a notícia veio, ninguém podia acreditar que aquela pessoa tão sorridente que conseguia deixar todos felizes tinha realmente feito uma coisa dessas. Outro famoso que deixou uma legião de fãs tristes com a sua morte foi Michael Jackson. O cantor teve uma parada cardíaca e até tentaram prestar socorro, mas não teve jeito e, infelizmente, ele acabou morrendo. Porém, depois de alguns exames e uma investigação, o médico que cuidava de Michael foi preso e condenado por homicídio culposo, aquele que não tem a intenção de matar, já que foi atestado que a causa da morte do cantor foi devido a uma substância utilizada em dosagens muito altas. Essa substância em questão se tratava de Propofol, um anestésico geralmente usado em cirurgias, mas que foi encontrado na corrente sanguínea do cantor. Não preciso nem dizer que o mundo literalmente parou para acompanhar as notícias da morte do cantor em seu funeral. Certamente todo mundo que presenciou isso deve se lembrar desse momento. Ele foi um influência para você, também? Oh, um influência enorme. E eu nunca me amava ele. Tudo o todo o drama de media e o nonsense, eu nunca me amava Michael. Eu sempre, sempre me amava Michael. O que Quincy e Michael Jackson fizeram juntos foi abrir os portos para seres humanos para explorar nosso nível de nível de consciência musical. Eu me abandonei, nós me abandonei. Eu me abandonei, esse magnífico criatório que já set o mundo no foguete para de alguma forma de desistirir os criações. Quando ele estava tentando construir a família e construir a sua carreira, nós todos nos sentimos passando judgment. Muitos de nós nos sentimos nos cairos no ele. Em desesperado tento de holding on a sua memória, eu fui no internet para ver os clipes de ele dançar e cantando no TV e no stage. E eu pensei, meu Deus, ele era tão unico, tão original, tão raro. E nunca haverá ninguém como ele de novo. Outra morte que chocou muitos fãs foi a do ator Paul Walker. O ator que fazia parte da franquia de sucesso, velozes e furiosos, sofreu um acidente grave de carro. Parecia tão bizarro que quando a notícia saiu, muita gente achou que era uma pegadinha, mas infelizmente era verdade. Agora, o Fast and Furious 7 vem out em outubro. Mas deve ter sido difícil para você para filmar sem o seu co-star Paul Walker. E eles estão me olhando agora como, é isso que vai ser muito bom para ele? Sim, não, é um bad... Porque pode ser... Sim. Podemos mudar a tona do todo o show real quick. É um muito... É um muito... É um muito difícil, Michael. Você sabe? Eu cresci no mundo do bãozinho e perdemos pessoas enquanto bãozinho. Mas a brotherhood em Paul Walker era algo completamente diferente. É um homem que... Nós crescemos no negócio e nos tornamos famosos e nos representamos a maior franchise. Ele era meu parceiro. É um estranho coisa. O ator morreu enquanto as filmagens de Velozes e Furiosos 7 ainda estavam acontecendo. Então, para terminar o filme, precisaram da ajuda dos irmãos de Paul e dos efeitos especiais para terminar o filme. E ainda fazer uma bela homenagem. Você pode até não gostar de Velozes e Furiosos, mas sabendo toda a história por trás do sétimo filme, não tem como não se emocionar na cena final enquanto toca See You Again de fundo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual dessas fatalidades mais marcou você. Ou se teve algum outro famoso, outra tragédia que te impactou mais. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.